A VEJA ONLINE A partir de uma massa doce, eu sei que no Brasília a gente costuma falar de massa podre, eu costumo dizer massa nobre, porque leva a manteiga e um truque, um pouquinho de farinha de castanha de caju. Isso vai permitir que essa massa, ela vai esfarelar na boca, mas sem quebrar. Essa massa que está crua, dá para ver que ela já é bem maleável. Parece uma massinha de criança, nós podemos rolar ela, ela é muito maleável. Nós podemos fazer isso se não tivesse a presença de um líquido, através dos ovos. As claras de ovos dão um líquido na massa que dá uma flexibilidade. A segunda dica para ter uma massa que esfarela, mas que não quebra, é o cozimento. A assar no forno, um forno sempre brando. A cor tem que ficar lourinha, não está muito bronzeada. A gente tem na boca uma resistência suficiente para poder morder, ter uma consistência, uma textura. E ao mesmo tempo, ou assim que põe na língua, no paladar, desmancha. Nós vamos fazer fever a creme de leite junto com o xarope de glucose. Nossa panela já está fevendo, já está na hora de fazer a mistura. Aí eu vou incorporar dentro dessa receita um chocolate meio amargo, picadinho. Eu vou só espalhar um pouquinho e deixar uns 30 segundos, sem mexer. Nessa receita, para garantir um belo brilho na torta, existem dois segredos. Nós temos que misturar no meio da panela e, aos poucos, incorporar o líquido da creme de leite. É bom lembrar, gente, que essa receita não pode ser muito mexida. Pronto, eu incorporei toda a creme de leite, aí está na hora de dar o brilho. Para dar o brilho, eu vou incorporar, enriquecer essa receita com manteiga em cubinhos. Os cubinhos têm que ser a temperatura ambiente. Eu cobro a manteiga no chocolate e lá eu vou deixar dois minutos. E que essa mistura, que está morna ainda, consiga derreter naturalmente a manteiga. Vai resgatar a fluidez na receita e também um brilho impecável. Então, esse é um processo que tem que ser feito naturalmente. Não pode forçar a barra. Se você tenta mexer, mexer agora, vai conseguir. Só que a ganache correu risco de talhar. Agora, a manteiga começou a derreter. É só vou misturar um pouquinho para ter a mesma consistência em toda a parte da minha panela. Pronto, já está na hora de rechear minhas tortinhas. E pronto. Esse é um pequeno truque para fazer uma torta de chocolate bem brilhante. Que vai agradar grandes e pequenos. E sem muita sofisticação. Mas o paladar, o gosto é formidável. Boa noite. Tchau, 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 tchau.